Meu Boi Verdeu Meu Boi Verdeu Tinha lindo de sol, estrelas brilhantes no céu As abelhas verrando, o caro fazendo mel Tô apaixonado Aqui perco bem longe, deixo o tempo parar Subindo pé de alface, pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver meu filho Fiquei sem pai, sem mãe, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver, segura a gaiteira Dia lindo de sol, estrelas filhão do céu, as abelhas berrando, o caro fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe, vejo o tempo parar, subindo o pé de alface, dá melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver tovilho, fiquei sem pai, sem mãe, sem filho Meu cachorro me chamou de amor, acho que ele já cheirou Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Segura a ideia Sou pião de cavalo Sou pião de boi Me sinto calizado Vai fora no pé Só fico magoado Se meu peixe foi Se meu peixe foi E voltar não quer Se ela não voltar Eu fico por aí Recordei em rodeio Tô ximba baixando No baile de pião No meio da mulher Só saio na madrugada Na asa de um avião Ela quer que eu deixe de ser pião Tem jeito não Tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser pião Tem jeito não Tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser pião Tem jeito não Tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser pião Tem jeito não Tem jeito não O baile tá gostoso, cheio que além de cá Tá na ponta do pé, tá na palma da mão Tá no quebrado clima, moda sertaneja Corre de cerveja nessa solidão Meu carro é encontrado, não tenho quem deu O rodeio me deu a nossa paixão O rodeio me dá tudo o que eu quiser Como é que ela quer que eu deixe de ser vião? Ela quer que eu deixe de ser vião Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser vião Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser vião Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser vião Tem jeito não, tem jeito não Segura, gaiteira Segura, gaiteira Bora dançar Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Põe sua solidão pra fora Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Vou de casa, vou de fora Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Põe sua solidão pra fora Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, eu tô mandando embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Vou de casa, vou de fora Talvez, almoçada Bom demais da conta Obrigado pela sua presença Obrigado pela sua presença Obrigado pela sua presença